Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a maquiagem vai ser artística, ela vai ser uma maquiagem com bastante detalhe, bastante glitter e enfim, ela é uma maquiagem que eu gostei bastante de fazer eu tava toda feliz assim nesse dia, eu lembro que até que do nada chegou lá uma guria a guria da minha faculdade chegou pra mim e falou nossa que maquiagem legal, sei lá o que, sei lá o que daí ela ficou me encarando, daí ela ficou me encarando e daí ela disse é maquiagem inspirada numa barata e sei lá o que, porque ela viu de lado e ela disse que parecia umas perninhas coisas que eu não vou falar nada, tipo foi muito alheio e sei lá é aquelas coisas né, cada um tem uma percepção própria das coisas sei lá, gente é doida enfim, não é inspirada numa barata na verdade é uma imagem que eu vi no instagram, que eu tentei copiado de uma jeito assim a maquiagem mas não ficou tão bonito, tipo a maquiagem original é muito mais bonita na maquiagem de hoje eu vou estrear o meu batom novo, que é de uma marca gótica que eu ganhei no dia dos namorados a cor que eu tô utilizando é a Blood, sei lá o que tá escrito lá no negocinho que eu mostrei e enfim, eu achei ele um batom muito bom, é um batom muito bom pra esfumar, ele tem uma durabilidade muito boa sendo que eu comi, eu como usando ele, eu fico o dia inteiro usando ele e ele continua lá ele é bom assim pra esfumar, dá uma impressão de lip tint, na verdade eu tô pensando muito em comprar todos os batons dessa marca porque eu gostei muito, eu acho que é a minha marca atual favorita de batom e joia, joia assim, de coisa nova assim que eu tô testando é ele basicamente tipo, o resto é muita coisa assim que eu já mostrei no canal na paleta da Bruna Tavares, a Red Rose e o delineador da Ruby Rose e enfim, muitas coisas, muitas coisas o corretivo é da Tracta, é o mate que eu acho que deixa a minha pele assim maravilhosa não aparece nem uma marca, olheira ou sei lá o que o único defeito dele talvez seja que ele acumula bastante, mas enfim, maravilhoso essa maquiagem assim, tipo, de certa forma, ela é fácil de fazer se você tiver pincel bom se você não tiver uns pincéis assim muito fininhos, ela vai ser uma maquiagem que pode dar ruim mas até pincel assim pra pintar assim, é tipo aqueles bem fininhos eles dão pra usar, dão pro gasto pelo menos e esse é o rímel efeito boneca da Dylos, que é muito bom esse batom aí, ele tem um aplicador que tá sendo bem popular ultimamente, tem muita marca agora brasileira trazendo ele pra cá esse foi o primeiro batom com esse tipo de aplicador também, eu achei bem prático e é isso, é ótimo assim, tipo, fabuloso enfim, tá aí a maquiagem depois de 5 horas, eu espero que vocês tenham gostado beijo da Dani e até a próxima E aí Obrigado.